Agora, mas ainda sobre a situação do novo coronavírus, vou chamar a Cláudia Carvalho com a gente ao vivo. Oi Cláudia, boa noite. Oi Daniel, boa noite com você e para o público do TN, Pois é, Política Mesmo e Coronavírus. Hoje de manhã o prefeito de Campina Grande, ele participou de uma reunião remota com os vereadores da cidade e tratou das ações que estão sendo desenvolvidas pela Prefeitura para o combate ao Covid-19. Na conversa com os vereadores, ele descartou que possa diminuir as medidas de isolamento social e também disse que o número de casos que têm sido registrados em Campina Grande é preocupante e por isso não é o momento de abrir o comércio ou mesmo liberar o funcionamento de salões de beleza ou de academias de ginástica, como queria o presidente da República. Apesar disso, Romero também disse que está descartada a possibilidade de adotar um lockdown na Rainha da Boboena. Mudando de assunto, o Diário Oficial do Estado de hoje circula com a sanção do governador João Azevedo a uma lei que autoriza o Estado a internar pacientes do SUS em hospitais particulares em períodos de calamidade pública por endemias. Essa lei prevê uma multa que pode chegar a R$ 1,5 milhão em caso de paciente recusado em unidades hospitalares aqui da Paraíba, sem um motivo justo. O encaminhamento da população às instituições particulares deve ser comunicado previamente pela Secretaria de Saúde. E a Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou hoje o projeto de lei que suspende as cobranças dos empréstimos consignados contraídos pelos servidores públicos durante um período de 90 dias. Também foi aprovada hoje a medida provisória 290, que é de autoria do governo executivo, que garante o reajuste coloreal de 5% para o servidor público estadual, para os ocupantes de cargos ou empregos públicos de provimento efetivo, ativos, inativos e também pensionistas. Muito obrigado, Cláudia, pelas informações nesta quarta-feira.